Eu estava em casa, quando de repente entrou aquela pequena criatura aqui no palco, Maria e Luísa. E na verdade, Salete, sabe o que eu pude ver naquela cena? Um resumo do que foi o dia. A gente falou de sofrimento, de inseguranças, de medos. Toda vez que nós falamos de medo, de segurança, nós falamos de limite, que foi o contexto da nossa pregação ontem. Ser limitado, a gente dizia, é a gente precisar do outro, fazendo isso aqui com a gente. A experiência do limite só é possível no momento em que alguém segura a nossa mão, no momento em que alguém nos encoraja a ser o que a gente precisa ser naquela hora. E ontem o que eu achei que foi uma concretização foi justamente porque quando você convidou a Maria e Luísa para vir ao palco, ela veio metade ela, mas muito mais você. Ela jamais entraria nesse palco sozinha. E você tentou convencê-la de cantar alguma coisa, no início ela, não, eu só quero dançar. E aqueles primeiros passos ensaiadinhos ali, ela custou a dançar. Ela foi pegando a segurança de que estava com você, até o momento em que ela fez então, sem banda, sem nada, ela cantou. E naquele momento, Salete, eu me recordei de uma história que eu escutei lá no Paraná. Um casal de amigos meus que estão enfrentando uma enfermidade do filho, uma enfermidade terrível, uma doença rara que está retirando toda a mobilidade do corpo. Garoto jovenzinho, 5, 6 anos hoje, uma criança linda. E o médico disse que aquela criança não tem muito tempo de vida, porque é uma atrofia muscular, e a atrofia muscular, ela vai chegar no momento que paralisa órgãos vitais, paralisa o coração. Aquele casal, Salete, eles não sabem quanto tempo eles vão ter aquela criança com eles. E no dia que eu encontrei o menino, foi nesse ano, que eu olhei nos olhos dele, eu não podia acreditar que aquela enfermidade estava nele, porque era um menino cheio de vida, um sorriso lindo, muito embora ele não ande mais. E ontem, quando eu vi você segurando a mão da Maria Luísa para dar coragem a ela, de ser quem ela é, de ser pequena, de ser frágil, de não saber cantar ainda. E mesmo assim, ela se encorajar para poder dizer, eu me recordei da história que a mãe dessa criança me contou. Ela me disse assim, padre, neste ano, por ocasião da festa junina, nós estávamos todos lá na escola para uma reunião, para preparar a festa junina da escola. E o meu filho não anda, ele está todo paralisado, ele não consegue ficar em pé sozinho. E quando a professora perguntou aos alunos, quem aqui quer dançar a quadrilha? Ele foi o primeiro a levantar a mãozinha e gritar que ele queria. Só que na hora que ele levantou a mão no ímpeto da alegria de querer dançar a quadrilha, ele deve ter se recordado que ele não tinha a menor possibilidade de assumir aquele compromisso, por que só havia chegado até aquela sala de aula, por que alguém havia carregado no colo. Como é que ele poderia fazer o compromisso de dançar a quadrilha, se ele não parava em pé sozinho? E o bonito da história está neste momento. Quando ele reconheceu o limite que tinha, quando ele experimentou na carne o sofrimento de não poder se comprometer tanto assim como ele achou que podia, a mãe dele disse que os olhinhos dele começaram desesperadamente procurar por ela, porque os pais estavam na reunião também, e disse que ele voltava os olhinhos, procurava, procurava, até que ele encontrou, fixou os olhos nela e perguntou, eu posso dançar, não posso mãe, porque você vai dançar comigo, não vai? E aí naquele momento ela, sabedora da missão de ser como Deus em pequenas medidas na vida do seu filho, ela disse, claro meu filho, como se pudesse dizer para ele, eu vou ser os seus passos, se você não pode andar, eu andarei por você, se você não pode dançar, eu dançarei por você. Ontem quando eu vi a Maria Luísa aqui, toda cheia de vida, bonita, se desafiando a cantar com a mãe, a enfrentar uma multidão como essa, eu me recordei daquela história, uma história bonita que se passou no silêncio de uma sala de aula, no interior de uma sala de aula lá no Paraná, e você não sabe o quanto que ouvir aquela história, ver aquele menino, escutar aquele testemunho, me fez compreender a respeito do cuidado de Deus na nossa vida. Porque às vezes, minha gente, o sofrimento faz a mesma coisa com a gente, a gente fica paralisado, a gente perde a graça, a gente perde a mobilidade, a gente não sabe para ir nem para frente, nem para trás, a gente fica estagnado. Mas eis que os nossos olhos procuram alguém na sala da vida, eis que os nossos olhos se voltam para algum lugar em que a gente possa encontrar alguém que de repente nos segure para que a gente não pare a dança. E aquele menino, foi para mim uma aula de teologia preciosa, que a minha faculdade não me deu. Ele ao recorrer ao colo da mãe e pedir, ao buscar os olhos dela, e pedir, mãe, você vai dançar comigo, não vai? Era como se naquele momento ele pudesse, ele pudesse resolver toda a enfermidade dele. E depois ela me disse, padre, ele gosta tanto de dançar, e como ele não pode, toda vez que toca uma música que ele gosta, a primeira coisa que ele faz, ele estende os braços para que eu dance com ele. Eu não gostaria de começar essa manhã, perdendo essa oportunidade, já que ela está aqui, e o momento de ontem me emocionou tanto. Deus está comigo Deus está contigo Deus está contigo Porque ele te ama Deus está conosco Deus está conosco Deus está conosco Ele tem cuidado de nós Deus cuida de mim O evangelho que eu escolhi para o dia de hoje, você já sabe de cor Então nós só vamos recordar Jesus recebe a notícia de que Lázaro estava morto E a Lázaro era um grande amigo de Jesus Um amigo pessoal Betânia representava para o coração de Jesus este lugar, sabe? O lugar do descanso Estar em Betânia, estar com os amigos de Betânia, era um jeito que ele tinha de refazer as forças Curar também Curar também o coração dos sofrimentos Jesus foi um homem que sofreu muito Muito E é natural que ele tenha sofrido muito Porque ele foi um homem Que viveu para fora o tempo todo Ele não se economizou Uma vida interior Uma vida interior preservada O levava o tempo todo ao encontro das pessoas Minha gente E quanto mais a gente estiver em contato com as pessoas Maior será a nossa sensibilidade Claro, se nós assim aguçarmos Maior será a nossa sensibilidade para o sofrimento Eu vejo isso em mim Se tem uma coisa que eu peço a Deus A graça todos os dias Senhor, não me deixe construir cercas Comigo não funciona essa história De que se eu estou num velório Eu tenho que estar lá para consolar porque eu sou padre Não, me desculpe Se um dia eu tiver que estar no velório de alguém Eu quero estar para chorar com a família Para outra coisa não Você nunca vai, se Deus quiser Você nunca vai me encontrar Dando respostinhas prontas Para situações que ainda nem começaram A sensibilidade diante do sofrimento Era isso que fazia Jesus buscar Betânia Eu preciso estar com os meus amigos Eu preciso estar com pessoas que me vejam Além das aparências Jesus recebe a notícia de que o amigo estava morto Assim como eu já recebi Assim como você também já recebeu A triste notícia de que o amigo está morto E ele vai Quando ele chega Ele encontra a família toda chorosa Todo mundo desconsolado Porque Lázaro já teria até sido sepultado E ele chora E ele pergunta Onde é que vocês o colocaram? Imediatamente uma das irmãs disse Senhor Já tem mais de quatro dias Não tem como você ir lá Não há como você fazer a visita a um túmulo Cujo a pessoa está morta há quatro dias Ainda mais naquele tempo Não ficava debaixo da terra Mas eis que Jesus não se prende nessa regra O tempo para Jesus não é importante E ele pede que abra Que aquele túmulo seja aberto Você já deve ter escutado falar daquele filme muito controverso A última tentação de Cristo Lembra-se disso? Não, já passou Não precisa nem assistir não Só vou te contar um detalhe do filme Na época ele foi muito controverso Porque Jesus A última tentação O nome do filme Se refere A uma alucinação que Jesus sofre na cruz No momento da dor E o autor quis Construir toda uma história A partir daquela alucinação Na alucinação ele desce da cruz Ele não aceita o sacrifício Aí ele se casa E vive uma vida Só que depois ele retorna A alucinação termina Mas o filme passa Boa parte dele Durante a alucinação Isto é Se Jesus não tivesse ficado na cruz E o filme tem Uma preocupação De fazer mostrar Jesus humano o tempo todo O autor pode ter Um monte de coisas erradas Naquele filme Mas isso é fantástico A ressurreição de Lázaro, gente Quando Jesus vai chegando Perto do túmulo Ele tampa o nariz Por causa do cheiro A situação estava podre Não era boa Mas não se pretende Pretendo as regras Da morte Movido pelo amor Que ele tinha Por aquele homem Ele fala Lázaro Vem pra fora O sepulcro não é o seu lugar O sepulcro O sepulcro não é o lugar Definitivo Vem pra fora O que na verdade Jesus está querendo mostrar É que a morte Não pode ser definitiva Para nós De maneira alguma Eu não estou falando De morte biológica Todo mundo vai morrer E não tem como Você mudar essa regra Alguns vão morrer antes Alguns vão morrer mais cedo Outros mais tarde Não importa Tudo vai depender Das circunstâncias Em que a nossa vida estiver Vai depender Das escolhas Que nós fizemos Das doenças Que nós vamos desenvolver Não importa O sofrimento A morte Será definitiva Em nós A morte física Biológica Não haverá como Nós vamos morrer Mas Jesus está falando De outra morte E o evangelho Muito mais Que falar de Ressurreição dos mortos Ele quer propor Uma outra forma De ressurreição Porque na verdade O grande O grande problema O grande problema Da morte É justamente O sepulcro Se nós olharmos Apenas o sepulcro Se os nossos olhos Estiverem Apenas na pedra posta Não haverá Nenhuma esperança Se você fixar os olhos Na lápide É bem provável Que o desespero Tome conta de você Sim Porque é realidade Definitiva E a pedra Mostra justamente isso Não move É imóvel Ela não cresce Ela não modifica Uma pedra Para poder crescer Um milímetro São milhões E milhões E milhões de anos Por isso que a pedra Está sempre associada Com aquilo que é definitivo Se eu olho para a lápide Se eu olho para a lápide Essa vida O tempo todo Quanto Quantas vezes Três dias Por isso que o sepulcro É o lugar do abandono Do silêncio Não há luz Não há palavra Não há nada Não há nada Não há nada Não há nada Terminou Agora Se eu olho para este sepulcro E penso E penso que ele é apenas Uma ponte de transição Um lugar de passagem Para me fazer chegar A um outro lugar Então sim Ele fica revestido De esperanças Quantas vezes Você já morreu? Conhece aquela música? Quantas vezes Me mataram Quantas vezes Eu morri Mas estou aqui Ressuscitando Agradeço A um punhal Que me matou Tão mal E eu segui cantando Cantando ao sol Como uma cigarra Depois de um ano Embaixo da terra Igual ao sobrevivente Regressando da guerra Renato Teixeira Sensibilidade de um poeta Faz falta Sem medo de errar Sem medo de errar Eu tenho certeza Que todas as pessoas Que estão aqui Se estão vivas Porque as vezes Tem gente que já morreu A gente não sabe né Está só parar do lado da gente Você conhece aquela piadinha Diz que o menino chegou em casa A mãe dele estava deitada no sofá Mãe cheia de defunto Mãe Cheia de defunto E a véia não falava nada Mãe Que cheia de defunto Mãe Tem gente que já morreu A gente não sabe Mas eu tenho certeza absoluta Que todos nós Que estamos aqui Com o coração batendo no peito Nós poderíamos dizer Padre essa música Foi feita para mim Quantas vezes me mataram Quantas vezes eu morri Mas eu estou aqui Ressuscitando E agradeço a um punhal Que me matou tão mal Ontem nós falávamos Do garotinho chinês Que cantava debaixo da laje Hoje nós podemos falar Da cigarra então Você sabia que a cigarra Ela fica exatamente Um ano debaixo da terra Se preparando para cantar um dia É um ano Um exemplo de ressurreição maravilhosa Na vida animal Um ano debaixo da terra Se preparando Para depois sair cantar um dia Até arrebentar E canta sem parar Toda vez que você ouvir uma cigarra cantando Respeite aquele canto Porque ela levou um ano para preparar Não é por acaso não Minha gente Olha que coisa linda Nós pensarmos Que o sofrimento pode ser na nossa vida a mesma coisa Um tempo de preparo Deus seja louvado pelo sofrimento da salete Que deu essa música tão linda para nós Toda vez que eu encontro um amigo meu compositor Sofrendo, sofrendo Deus seja louvado Eu penso Não posso falar para ele Se ele vai ficar chateado comigo Teve um striptease aqui O que que foi que aconteceu? Toda hora eu estou vendo uma blusa jogada no chão aqui Mas nós já vamos dar para a campanha do agasalho Eu encontro esses meus amigos meus nesse perrengue Passando sofrimento, sofrimento, sofrimento Sabe o que que eu já fico pensando? Que bom Vai sair música boa daqui a um tempo Os grandes escritores, os grandes artistas Minha gente, não existe obra de arte nascendo de alegria, não Pode ter certeza disso Schopenhauer já dizia de maneira belíssima Heidegger também Os grandes mestres da suspeita De uma filosofia ateia Que reconhecia isso O sofrimento nos coloca naquilo que nós temos de mais criativo Toda vez que eu toco a experiência do meu limite E se eu o compreendo como uma possibilidade Eu vou além Eu faço música Eu faço pintura Eu crio literatura Eu crio vida Eu crio caráter Para que ninguém fique fora Padre eu não sei desenhar nada Não tem problema minha filha Desenha a tua alma Que belezinha As duas vão passando e aplaudindo Estão atentas ao que está acontecendo Você pode falar Padre eu não sei fazer escultura porcaria nenhuma Que bom Continue, não faça não Porque já tem coisa feia demais no mundo Mas você pode esculpir o caráter que você tem aí Seu coração, seu filho, seu marido Faça arte neste povo Como? Naquilo que a gente sofre Naquilo que a gente sofre Está a nossa possibilidade de trabalhar De lidar com a nossa personalidade Nós não podemos Nós não temos o direito De ver o sofrimento passar por nós E a gente sair do mesmo jeito que a gente chegou A cigarra não fica por acaso Um ano debaixo da terra Ela não fica em processo de masoquismo Não, ai eu vou ficar aqui mais um tempo Daqui a pouco eu saio Não É cumprindo o ofício de ser cigarra O sofrimento tem que ser o tempo exato do preparo Padre como é que eu vou saber que já passou da hora de sofrer Quando você perceber Que o seu sofrimento está te deixando infértil Ele tem que ter o tempo exato para a purificação Todo mundo que sofre tem direito a purificar o que sofre Todo mundo que sofre tem o direito de chorar o que sofre E quando nós começamos a derramar a lágrima Por aquilo que nós estamos sofrendo O processo de cura já começou a acontecer em nós Agora Esta lágrima Ela precisa lavar dentro também Eu não posso chorar só para fora Eu não posso chorar em estado de desespero Eu tenho que chorar em estado de cura Em processo de cura Isto é, eu manifesto a dor que eu tenho Mas eu já estou buscando os recursos para me recuperar desta dor Eu não posso ficar parado lamentando, lamentando, lamentando Porque enquanto isso eu estou perdendo a oportunidade preciosa De fazer do meu tempo de dor Um tempo de vida nova Um tempo de caráter Um tempo de mudança Uma das coisas mais tristes que tem É quando a gente não tem o direito de sofrer Igual quando a gente apanhava da mãe Apanhava e a mãe Psss Cala a boca Não é? Em qual esse choro? Não é? Era a cada chinelada Eu não sei o que que doia mais Se era o chinelo ou se era travar o choro Cala a boca Eu não quero ouvir um pio Nem isso Se você bateu, tem que deixar chorar E eu ainda tinha um agravante Eu levava uma chinelada E era colocado no meio do quintal de castigo Tinha um sofá velho lá Eu lembro direitinho Um sofá amarelo de napa Coisa de pobre mesmo Aquele que você troca a napa de vez em quando Para o Natal Você vai trocando a napa todo Natal Aquele tinha tanto buraco Que a possibilidade de ter uma pessoa ali dentro era grande Uma vez tinha um pelo assim Puxei e saiu um cachorro Era tanto buraco naquele sofá E a minha mãe, eu me lembro direitinho disso Ela me bateu, bateu, bateu Aí me pôs de castigo lá no sol Tô lá Igual um repolho tomando sol E eu me lembro Sabe quando o choro vai virando sono? Aquele solzinho bom A coisa melhor que tem é você dormir chorando A coisa melhor que tem é você dormir chorando Ela era brava Ela era brava, mas era muito carinhosa De repente Eu acordei com ela me pegando E me trazendo junto no peito Aí na hora que eu abri o zóio Opa, ainda tô no direito Ela pode até me fazer carinho Mas ela sabe que ainda tô no direito de chorar Isso é que é o bom da vida Você chorar no tempo em que você tem direito Mas depois você fica aburrecido Você já imaginou se você ficar chorando uma semana por causa de uma surra que você levou? Ninguém vai aguentando ficar perto da gente Ou um lugarzinho também que a gente é negado no sofrimento é o velório, né? A pessoa já chega te consolando Gente do céu Se eu estou em processo de perda Eu não quero consolo agora Eu quero é chorar E no momento do meu choro Eu começo a fazer o meu processo de julgar pra fora Você chega e dá aquela velharada Tudo perto do caixão Ninguém conhece o defunto, né? Uma olha pra outra e fala assim Engraçado Parece que eu tô lembrada dele Aí a outra fala assim Não lembro não, comadre Mas tá tudo lá no velório Aí Tem algum parente dele aqui, será? Aí ela já descobre e já vai no parente, né? Um sentimento, viu bem? Chora não, viu? Chegou a hora dele Deus só leva gente boa Por isso que ela tá ali, né? Meu Deus do céu Se você quiser fazer um discurso imbecil em velório Faça esse Chegou a hora, bem Deus quis assim Não, velório é lugar de choro Uma piadinha de vez em quando De madrugada Depois que os parentes estiverem dormindo Porque também ninguém aguenta muito tempo De seriedade, não Uma piadinha Sempre a gente encontra lá E a pessoa já ri fazendo assim Eu me lembro, Gê No velório do Robinho Tava destruído Lá em Formiga tem uma roça Que chama Papagaio Cadê os formiguenses aqui hoje? Onde é que eles estão? Estão tudo aqui, ó Que bom, meu povo Tem mais ali também Aê, muito bem Lá em Formiga Nós temos uma roça Que chama Papagaio, não é? E lá no Papagaio Tem um baile Aquele se rola bucho Rala bucho que a gente chama Pega cria Vamos dar o nome que quiser E esse baile é muito famoso lá E tô eu e a Guilmar Do lado do caixão do Robinho Chorando, chorando, chorando Me vem uma mulher Já tinha tomado uma cachaça Acho que ela tava meio alterada Porque velório é assim, né? Entra quem quer Ela entrou Parou Olhou o Robinho Sabia que ele era cantor, né? Ela falou assim Bem alto No meio da sala Uai, gente É aquele rapaz Que cantava lá Nos bailes do Papagaio Olhou pra mim A Guilmar A Guilmar é uma das pessoas Mais engraçadas Que eu já conheci na minha vida Ela é consagrada também Na minha congregação Essa Guilmar Sacudia Assim Do riso Virou choro Do choro Virou riso E aquilo foi misturando Que a confusão Que a confusão Eu olhava Porque eu ria Eu penso Gente, se o Robinho Estivesse escutando um negócio desse Que ele era muito engraçado também Enfim, o velório É o lugar onde você tem de tudo Mas agora Eu te pergunto Quanto tempo Pode durar um velório Dentro de nós O velório Não pode se estender Muito além do tempo Tem que ser o tempo Da cigarra Não um ano Senão Não nos damos conta Não O sepultamento Do corpo Tem que iniciar Dentro de nós Um processo De amizade Com a vida De novo, gente Porque às vezes No momento da perda Nós estabelecemos Uma inimizade Com a vida A gente não acha graça de nada É igual gente mal-humorada Não adianta você querer Mostrar coisa bonita Para ela, não Toda vez que a gente vai Toda vez que você viaja em grupo Sempre tem Um mal-humoradinho Que ficou brigado No dia Brigou no café da manhã Ninguém me espera Ó Nós, gente Vocês não esperam ninguém, né E eu já não aguento isso Que ela é carente, né O carente é mais ou menos assim Ele ficou inimigo da vida Porque alguma coisa Ele não gostou Aí então A gente está saindo Está lá em Jerusalém Está vendo isso Está vendo aquilo Aí você olha para a pessoa Ela fala Está assim, ó Ela anda assim Ela faz questão De não olhar para nada Para a gente ver Que ela não está olhando Para nada Para a gente ficar culpado Aí de vez em quando Ela distrai Ela esquece Que ela está triste Aí ela olha Alguma coisinha A gente olha Que ela está vendo A gente ri para ela Muda a cara de novo O carente Sofredor Ele gosta De estender o velório Na vida dele O sofrimento Daquele Ficou chateada Com alguma coisinha Aí ela fica Ela cria aquilo Ela vai fazendo tricô Com aquilo Ela vai costurando Ela vai costurando Ela vai costurando Aí depois Uns dez dias depois Você encontra Oi Ela não esquece Veja bem Que o velório Não é apenas Uma situação de morte São situações Contrárias a nós O Freud dizia De maneira muito interessante Que a vida Consiste em viver Para organizar o luto O tempo todo Nós estamos perdendo Nós levamos desaforo Acontecem coisas ruins Mas aí eu pergunto O que é que a gente faz Com o ruim da vida Que nos aconteceu Porque a sabedoria A sabedoria está injustamente Não importa o que a vida Fez com você O que importa É o que você faz Com o que a vida Fez com você É aqui que está o segredo Não temos como Evitar o desprezo Dos outros Eu não estou Dentro do outro Para evitar O desprezo dele Ele vai me desprezar Vão acontecer coisas Que eu não vou gostar Mas e aí Sou eu Que tenho que ter O controle Quanto é que isso Vai me fazer sofrer Qual é a dose Que vale a pena sofrer O outro No meu livro conto Uma mocinha Chegou para mim E falou assim Gente Ela estava com uma cara Tão desesperada Tão desesperada Que eu pensei Você morreu todo mundo Na casa dela Padre Você pode me atender E eu já falei Posso Porque eu já choro rápido Te juro Que na hora que ela me pediu Se eu podia atender Eu já comecei a querer chorar também Eu falei Pronto Caiu uma bomba Já estava preparado Para o pior Está igual o médico Que tinha uma notícia ruim Para dar o paciente Você sabia disso Senhor João Ainda bem que eu encontrei o senhor Que que foi doutor Eu tenho duas notícias Para o senhor Uma ruim e uma péssima O adeus que me livre A ruim é que o senhor Tem um mês de vida O adeus que me livre Qual que é a péssima então Tem 22 dias Que eu estou atrás do senhor Aí quando eu vi aquela menina Eu já pensei no senhor João Pensei Não eu vou receber uma notícia péssima E tem gente que gosta De dar notícia péssima Eu lembro quando a gente era pequeno Que morria alguém na vizinhança A gente disputava Quem ia contar primeiro Que morreu E você ficava chateado Se você falasse Não eu já estou sabendo Quem foi que te contou Você já arrumava um inimigo Naquela hora Você não via a hora De chegar morrer alguém E você correr e contar Mãe está sabendo quem morreu Aliás a minha mãe É a pior pessoa Para dar notícia de morte Gente Ela destrói a gente Ela já chega gritando Você não sabe E aí Essa menina parou Diante de mim Aí levei ela Correndo lá para dentro Ainda morava no convento Naquela época O que foi que aconteceu Minha filha Minha namorada Terminou comigo Aí fiquei com raiva dela Na hora Meu Deus Eu doido para receber Uma notícia ruim Tô achando que eu ia escutar Uma tragédia Agora essa menina me fala Aí eu já queria que ela tivesse uma coisa pior Para eu ficar com menos raiva Quanto tempo tinha esse namoro 15 dias Quase que eu falei Filhinha fica aí Que eu vou pegar um café com leite Fritar uns bolinhos de chuva Daqui a pouco eu volto Para a gente conversar Aí minha gente Eu estava tão irritado Que ela me deixou irritado Primeiro que ela me provocou Uma emoção boa Solidariedade Nossa Tô aqui Aí ela me fala Uma porcaria dessa Com todo respeito Aí eu na hora Minha filha faz favor Levanta daqui Passa no hospital regional E vai ver os pacientes de câncer Que tem lá Vai lá Pede autorização Faz uma visitinha na UTI Vai ver o sofrimento do mundo Porque as vezes A melhor forma Que nós temos de resolver Essas picuinhas Na nossa vida É a gente ver O que verdadeiramente dói No coração do mundo Minha gente Minha gente As vezes nós damos Tanta atenção Algumas coisas bobas Da nossa vida E as transformamos Nisso no inferno Enquanto o mundo Está verdadeiramente Sofrendo por causas Nobres Meu pai de misericórdia Eu agradeço Tanto a Deus A oportunidade De ter conhecido As pessoas que eu conheci Nos últimos tempos Da minha vida Sabe por quê? Cada vez que eu sinto A tentação De acreditar Que a matéria Prima da minha vida É matéria Prima de sofrimento Eu me lembro deles Eu me lembro deles E eu falo Não Eu não tenho direito Eu tenho lido muito Nos últimos tempos Uma proposta De filosofia clínica E é muito interessante A proposta Dessa filosofia clínica Sabe por quê? Ela diz o seguinte Um ser humano Boa parte da origem Dos sofrimentos humanos Está na maneira Como a pessoa pensa Boa parte da origem Dos nossos sofrimentos Está naquilo Que nós pensamos E que nós permitimos Dentro da nossa cabeça Por exemplo Perdi o meu namorado Se naquela hora Eu não me permitisse Me envolver totalmente Por aquela emoção Que me jogou Achando que eu estava Com o pior sofrimento do mundo Se eu racionalizasse Se naquele momento Eu distanciasse um pouquinho Da minha emoção E pensasse Isso não é o fim do mundo Perder um namorado Não pode ser Uma causa final Mesmo que a fila O rapaz estava sendo caluniado Através de cartas anônimas Ele era um funcionário Ele era um funcionário de um banco Vivendo cada vez mais Uma progressiva escalagem De postos Até que ele começou A receber cartas anônimas Denunciando Que ele estava roubando Sabia de roubos Que ele estava fazendo No banco E que ele iria ser denunciado Às autoridades Esse rapaz me procurou Gente Ele não conseguia dormir Até que Eu perguntei para ele Meu amigo Com toda sinceridade Você tem alguma coisa Na sua conduta profissional Que realmente pode ser Um perigo para você? Falei Não padre Pelo amor de Deus Tudo que eu consegui na minha vida Foi com o meu trabalho Foi com isso Foi com aquilo Papapá Papapá Falei Mas então Por que você está com medo? Falei Não, não estou com medo Eu estou é chateado Falei Peraí Se alguém está Fazendo cartas anônimas É porque tem inveja de você Concorda comigo? Concordo Se ele tem inveja de você É porque você tem valores Que ele não tem Concorda? Concordo E você está chateado por isso? Aí ele Você é o bom da história Minha gente Quantas vezes Nós perdemos tempo Da nossa vida A gente não dorme Por causa dos invejosos? Você sabia que eles Ia falar de você aí? Não estou sabendo não E a mim Só interessa O que fala de mim Aquilo que verdadeiramente Tem alguma conotação Com a realidade Eu não vou ficar Perdendo o meu tempo E as minhas noites de sono Por causa de fofoqueiros De plantão Que não tem o que fazer Que ao invés De cuidar da vida dele Está querendo cuidar da minha Neutralizar o poder do sofrimento Sobre nós É isso É você lançar Um pensamento bom Para substituir um pensamento ruim Se eu verdadeiramente Vão dizer verdades Mas vão inventar muito também Agora eu pergunto Para vocês A inveja É um problema De quem está sentindo Ou de quem está sendo a causa? Vai se curar? Eu não tenho o direito De fazer com que Esses meus sentimentos mesquinhos Me paralisem no mundo Tanto é que Quando eu me percebo Tendo inveja de alguém Gente A primeira coisa que eu faço É isso Eu não tenho o direito De ter inveja dele Porque eu tenho outros valores Eu não tenho que querer ser ele Eu tenho que querer ser o que eu sou Nós temos que florescer No lugar em que Deus nos plantou Quantas pessoas estão sofrendo hoje Terrivelmente males psicológicos Psíquicos Porque não são capazes De substituir as ideias ruins Por ideias boas Quanta gente sofre na vida Porque ela está querendo ser a outra Queria tanto ter aquele cabelo Aí para ela Que ela gostaria de ter aquele cabelo Ela fala Seu cabelo está opaco Não é? Está ruim? Não está? Aliás gente Pessoa que tem o cabelo ruim Devia entrar na justiça Contra essas fábricas de 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 shampoo O que que é um cabelo rebelde? Ele não para na cabeça? O que que é? Ele fala desaforo para os outros? E quando você pega no negócio Para cabelos rebeldes e danificados? Já está xingando você no rótulo E você compra Quantas pessoas? Quantas pessoas você encontra Prestando atenção só no que o outro tem Você comprou esse carro? Ele é bonito, hein? Quase matando você para ter o carro para ela Você arrumou um emprego? Você arrumou um emprego? Onde? Nó que bom, hein? Pessoas que começam a se infelicitarem Porque elas não são capazes de olhar para o que elas são Para de perder tempo e fazer fofoca dos outros E vai construir a sua vida Vai construir a sua história Você pode não ter os valores que ela tem Mas você tem valores que ela não tem também Trabalha nos seus valores Trabalha nas suas qualidades, minha gente Nós não temos que ter Que ser igual a ninguém Nós temos que ter a nossa coerência Buscar o nosso modelo E Deus está nos abençoando para isso Liberte-se dessas ideias Muitas vezes pessimistas A respeito de você mesmo Posso lhe dizer do fundo do meu coração Com toda a honestidade A partir de tudo aquilo que eu vivo De tudo aquilo que eu escuto Boa parte dos sofrimentos das pessoas São elas que inventam Elas é que alimentam Jogam sangue naquela situação o tempo todo E não permitem que o tempo passe Quando você achar que você está sofrendo demais Abra a janela da sua casa Põe uns bobs no cabelo Põe um lenço na cabeça Põe uma música do Wanda E vai fazer uma limpeza Você é luz É raio, estrela e luar Manhã de sol Meu iaia, meu ioiô Você é assim E nunca, meu não Ó, agora não pode O que às vezes falta na nossa vida É a gente ocupar a nossa cabeça De coisas boas No livro Mulheres de Aça e de Flores Tem uma personagem que eu acho fantástica Ela fala Quando eu lavo as roupas No meu tanque Lá eu quaro as tristezas do mundo O lençol que eu alvejo Atinge a minha alma Porque me alveja por dentro também O sabão que escorre do tanque Na roupa que eu estou tirando a sujeira Me atinge também É a mulher que consegue ser feliz Sendo dona de casa E descobre no ofício que exerce Um jeito de lavar a própria alma Às vezes o nosso sofrimento vai embora No momento em que você se ocupa De fazer alguma coisa de útil Não permita que a depressão lhe pegue Volto a lhe dizer Existem depressões que são processos químicos O livro trata disso Existem doenças que acontecem na nossa vida Por desordens químicas Mas existem outras que são frutos da preguiça Deprimida, adora um sofá Ai padre, eu estou gorda desse jeito Porque eu estou muito ansiosa Aí ansiosa, ela come chocolate Eu nunca vi um ansioso comer uma folha de alface de madrugada Está ansioso? Come uma cenoura Aí ela deita lá às sete horas da manhã E ela passa o dia comendo pipoca E tomando um toddy E está deprimida Aí a noite é Não consigo dormir Claro, ficou deitado o dia inteiro Como é que vai dormir de noite? Aí assiste a sessão coruja Não sei o que Depois de estar o dia inteiro com sono Muda o hábito A tristeza muitas vezes vai embora Na nossa vida No momento em que a gente faz uma caminhada Abre a janela E começa a ver o mundo Vamos fazer uma limpeza nessa casa Vamos organizar a nossa vida Nós não temos o direito de ficar fazendo da nossa vida Um território de infelicidades E esse território de infelicidades se estabelece Porque a gente não permite que a pedra do sepulcro seja aberta Não me incomode padre E agora eu volto ao evangelho Lázaro vem pra fora A palavra imperativa de Jesus A ordem de Jesus Para de ficar dentro deste sepulcro O tempo de viver já chegou Meus irmãos Acertem o seu relógio Estamos em horário de cristão O horário do cristão é sempre viver Está na hora de viver O cristão não tem o direito de ficar parado no túmulo A minha vida agora acabou padre Porque morreu meu filho Porque morreu meu marido Porque meu namorado foi embora Porque eu estou doente Porque aquela pessoa me traiu Não importa qual seja a natureza do seu sofrimento Eu a respeito e digo Viva Viva o seu sofrimento Porque nós precisamos que você se purifique dele Mas não permita que ele se estenda no tempo Não permita que ele seja maior do que você Não permita que ele seja mais do que o tempo Em que Deus preveu aquele sofrimento pra você Previu? Preveu Sei lá O tempo previsto Já passou Chega Levanta Faz alguma coisa por você Faz alguma coisa pela sua casa Faz alguma coisa pela sua família A sua tristeza não só pode ser causa de destruição pra você E muitas vezes a tristeza está aqui minha gente Na maneira como nós pensamos Na maneira como nós interpretamos o mundo Volto a dizer pra vocês Às vezes nós elegemos alguns cascalhos como diamantes Mas não são Só sofra de verdade pelas questões que valem a pena Às vezes nós sofremos demais por questões de menos E sofremos de menos por questões que verdadeiramente valeriam algum sacrifício nosso Quantas pessoas não deram conta da vida Porque não sofreram pelas questões que verdadeiramente precisavam sofrer Ficou sofrendo por bobagens Ficou alimentando a mente de coisas ruins Ficou alimentando a mente com coisas vãs, idiotas E nós não podemos Esse tempo é curto demais E é maravilhoso você descobrir Olha, hoje Hoje eu tenho a oportunidade de deixar a voz de Jesus entrar no túmulo da minha vida Eu não quero mais essa vida de miséria e de morte Nós podemos voltar pra casa com as pedras do nosso túmulo escancaradas Que Deus está segurando na nossa mão Deus está segurando na nossa mão Assim como aquele garotinho do Paraná precisava estar no colo da mãe Pra poder dançar Pode ser que hoje você fale Padre, tem 20 anos que eu estou no mesmo sofrimento Não consigo mais dançar Não consigo mais viver Permita que Deus te leve no colo Permita que Deus cuide de você Permita que Deus seja hoje a mão estendida E você generosamente Com generosidade, com simplicidade Aceita Esse convite de Deus Faça uma revolução na sua vida Quem disse que você não pode? Como diz o Zé Simão Quem fica parado é poste Nós não podemos ser postes É pra frente que se vai Melhora essa cara Faça o que você puder fazer por você Minha gente Porque quando você faz Alguma coisa por você Você beneficia as pessoas que estão do seu lado A expressão do cuidado de Deus na nossa vida é lindo É lindo o cuidado de Deus na nossa vida sim No momento em que olha nos nossos olhos e nos desafia Saia deste túmulo Saia deste sepulcro É tempo de viver É tempo de reconciliação É tempo de vida nova Que o sofrimento seja pra nos preparar a ressurreição Somente Não perca o seu tempo Elegendo essas bobagezinhas Essas misériazinhas E tornando isso um sofrimento enorme na sua vida É o desafio Deus Cuida de mim Mesmo que eu não veja Mesmo que eu não perceba Deus Cuida de nós É isso, é verdade O cuidado É sempre uma expressão de alguém que ama Ninguém gosta de ver uma pessoa amada Vivendo de qualquer jeito Ninguém gosta Ninguém gosta de olhar nos olhos dos outros E perceber que a vida ali já foi embora Não E cada vez mais eu me convenço, minha gente Que o meu trabalho como padre é esse Acordar as pessoas para a vida Acordar as pessoas para uma vida nova É um desafio lindo no mundo de hoje Sair do túmulo Aliás, eu quero agradecer a oportunidade Pelo imenso carinho que eu recebo de vocês Os bastidores ali Os presentinhos que chegam As cartinhas que chegam E sabe o que eu acho bonito? É a resposta generosa das pessoas que dizem Padre O seu ministério está me acordando Porque me acorda também Eu também costumo dormir Quando a gente descobre Que o nosso principal objetivo aqui Sabe o que que é? Eu quero ver você feliz Eu quero ver você sair daqui Melhor do que quando você chegou nesse lugar Que você quando chegar Reencontrar a sua casa Os seus problemas Você esteja modificado Não há problema que resista A uma pessoa transformada por Deus Não há pessoa Não há nenhum problema nessa vida Que permaneça de pé Diante de um ser humano Com vontade de resolver Os problemas só vão imperar sobre nós À medida em que a gente permitir Não há sofrimento neste mundo Não há sofrimento Não há nada que possa ser maior Que uma pessoa de coragem Minha gente Porque da mesma forma Como um dia Deus me pôs diante de uma menina Desesperada Porque o namorado havia ido embora Ele me pôs também diante de mulheres Fantásticas Roseli Barca está aqui? Está aqui? Roseli Barca Foi embora? Está aqui? Vem cá minha filha Pode vir aqui? A Lúcia está aqui? Hoje não Você vem cá você também? Como é seu nome mesmo? Sandra Isso De Uberaba Isso mesmo Aquela mulher que está vindo ali Jaquita Cinza Ela tinha dois filhos E os dois morreram no mesmo acidente neste ano Ela está de pé Pode ser maior essa palma A família da Roseli foi destruída Numa mesma noite Dois filhos lindos Venha cá Venha para cá Sobe aqui Cadê a Lucimara? Vem cá Lucimara Vem cá Patrícia A Lucimara minha gente Ela perdeu O marido E as duas filhas No mesmo acidente Venha cá A Patrícia perdeu a Bia Mudou a nossa vida Cadê a Vânia? Venha cá Vânia A Vânia perdeu o Gustavo Olha bem para essas mulheres Por favor Tem alguma mãe aqui Que perdeu os filhos? Tem? Venha cá minha filha Venha cá Maria Helena está em cima Mãe da Mirela Venha cá Elas não viraram notícia não Aqui Essa aqui foi aquela Que perdeu o filho Atropelado em Taubaté Que foi uma vez Pauta do meu programa Tiago Pabllo Pabllo de acidente E o Tiago com câncer Oito e dezoito Essa é a Roseli A Maria Helena perdeu a Mirela A Maria José perdeu a Daniela Que não estão aqui Não está aqui Num acidente trágico Em Petrópolis Fruto De uma noite Em que alguém embriagado Dirigia pela cidade Está aqui Perdeu o Felipe Menino bonito Mandou a foto Para mim aqui Gilberaba A Vânia é minha madrinha De ordenação Está aqui no livro Vânia É uma mulher Que precisou inventar O calvário de seu filho Assim como Maria Clara A história de ontem Gustavo mais velho De seus três filhos Ao sair de férias No mês de dezembro Sofreu um acidente trágico E morreu no auge Dos seus quatorze anos A história abalou Profundamente A pequena cidade De terra boa No interior do Paraná A morte De uma pessoa jovem É sempre traumática Parece ferir As regras De uma vida Uma vez Que a morte Está ligada A idades avançadas O desespero Se abateu Sobre aquela família Mas os desdobramentos Dos fatos Não foram Como os da primeira história De Maria Clara Que não soube Reencontrar O significado da vida Vânia reagiu Diferente Ao perder O seu filho Gustavo Essa mulher Resolveu fazer Justiça A morte Tão prematura Do seu filho Ivan Karamazov Personagem De Dutoyevsky Diz que A morte De uma criança Lhe dá ganas De devolver Ao universo Seu bilhete De entrada Mas ele Não o faz Ele continua Lutar e amar Ele continua A continuar Vânia Mesmo sem saber Atualizou em sua vida A força das palavras Do personagem Do grande autor Russo Ela optou Por continuar Lutando E amando Sofreu Sofreu muito Mas não se prendeu A pergunta infértil Que nasceu Logo depois Da tragédia Em vez de pensar Na causa De tudo aquilo Ter acontecido Vânia reorganizou Tudo o que lhe sobrara Fez artesanato Da dor Reuniu Os retalhos Da vida E assim como As mulheres Que tecem Coxas Com restos De tecidos Colocou-se A costurar Os significados Que ainda tinha Nas mãos Olhou para os olhos Dos filhos Taís e Alécio Descobriu neles A continuidade De sua maternidade Ameaçada Porque perder um filho É um parto Às avessas Como se a morte Possuísse a força De arrancar do ventre A memória do amor Um dia fecundado Segurou firme Nas mãos Do marido Antônio Carlos Descobriu nele As porções De Gustavo Que ainda eram vivas E decidiu Prosseguir Era o início Da ressurreição O anúncio De que o túmulo Estava vazio Em nada Ela escondia O sofrimento Não criou Personagens Nem simulou Uma coragem Que não tinha Apenas confiou Na certeza De que a morte De Gustavo Não poderia significar A morte da família O sofrimento Vivido Não poderia Se transformar Em inferno De uma vida inteira Não permitiu Que a vida Sepultasse Mais que a própria Morte O único jeito De prosseguir Era se ater As perguntas Alimentadas Por esperanças O que Vânia Precisava se perguntar Não era sobre As razões De seu filho Ter partido Tão cedo O que ela Precisava fazer E o fez Era olhar-se No espelho Do tempo E perguntar-se E agora O que do Gustavo Eu tenho Dentro de mim O que desse menino Me restou Para que eu possa Recomeçar O que eu poderia Escutar do Gustavo Nessa hora Mãe Pare a vida E viva Para chorar A minha morte Ou Mãe Cuida dos meus irmãos Do meu pai E dos que você ama Por mim Vânia escutou A segunda Encarou a dor Como motivo E não como pergunta Projetou o seu processo De reconstrução E se colocou Na luta Alguns anos Depois do acontecimento Numa boa Madrugada De conversas Eu disse Foi muito duro Perder o Gustavo Não foi? E ela me respondeu Sem dúvida Foi muito duro Mas foi também Muito especial Eu a olhei Assustado E ela continuou Ao experimentar A dor De perder Meu filho Pude chegar A alguns lugares Da minha alma A que nenhuma Alegria Havia me levado Ao ter que Sepultar o meu filho Eu tive que descobrir Coisas que estavam Escondidas dentro de mim Que eu jamais sabia possuir Descobri uma força Que estava resguardada E que só aquela dor Poderia ter revelado Vânia poderia ter se prostrado Diante do Calvário E ali permanecido Pelo tempo que quisesse A dor que sentia Era forte O suficiente Para garantir o direito De justificar sua atitude Mas ela não quis Preferiu O desafio De prosseguir De repetir No tempo A coragem Que está impressa Na expressão De Pietá A virgem Que segura O filho morto Nos braços Segura Com expressão De dor Mas ao mesmo tempo De serenidade Pois ela está Presa Na certeza Da ressurreição Pode subir Vem cá Vem cá Que eu vou precisar De todas Você Pode vir cá Olha Dona Didi Eu não sei O quanto que O quanto que restou Para elas Para que elas pudessem Recomeçar A Roseli Não tem filho Nenhum mais Nada O desafio Dela é dobrado Vocês tem filhos A quem vocês podem Olhar nos olhos A Lucimara Tem uma Sobrou a Bia A que lhe falta A minha Gabi A dela é Beatriz Eu tenho o Igor E tenho agora Os 300 filhos De Betânia Que fazem parte Da minha família Patrícia descobriu Betânia Depois da morte Da Bia Aliança de consagrado Você sabe Que no dia Que eu fazia O show Lá da Amã Em que eu olhava Aquele povo Tudo reunido Tudo organizado Por ela Para ajudar A comunidade De Betânia Eu só pensava Assim O que que a morte De uma criança Quando bem vivida Pode fazer Na vida De uma mulher Olha o tamanho Deste lugar Olha o tanto De pessoas Que essa mulher Trouxe aqui Para dentro 2.800 pessoas E olha o que Que a Bia Está fazendo Na vida Da mãe dela Quem que é a senhora? Sou de Cianorte Cianorte É Lá, lá, lá Do lado De Terra Boa E minha filha Que bom Que bom Olha só Que coisa bonita Meu Deus Posso dar beijo Em todo mundo Depois Eu quero que vocês Fiquem aqui Vamos lá Vamos ficar todo mundo Parado aqui agora Isso Cadê a dona Ana? Pode vir também Dona Ana Só já perdeu Uma também A primeira Deprimência É o meu filho Com a miotrofia Eu perdi 20 anos A miotrofia Ribeirão Preto Marlene 20 anos Você perdeu Seu filho A mesma doença A mesma doença Cianorte 32 anos A filha de câncer Minha gente Hoje nós queremos Terminar esse momento Diferente Nós podemos pedir Uma coisa para vocês Que vocês rezem por nós Essas mulheres Não são personagens De novela Essas mulheres São reais Elas são de aço Elas são de flores Vai lá também Essas mulheres Fazem parte Nós não temos nem como Acessar a dor Que elas sentem A gente não tem Agora eu gostaria Que esse lugar Pudesse aplaudir de pé Essas dores Essas ressurreições A vida é possível Minha gente Quando a morte Quando o sofrimento Bater a sua porta Abra a janela Da sua casa Quem sabe A vida vai lhe dar A oportunidade De você ver Um rosto assim Quem sabe No momento Em que o sofrimento Bater a sua porta E você Sentir-se interessado Por saber Nas dores Que doem No mundo de hoje Quem sabe A sua dor Seja curada Naquele instante Só Deus Sabe O quanto deve ser Duro Para uma mulher Ver partir A cria De suas carnes Só Deus sabe É uma dor Que não tem nome E elas estão aqui Estão de pé Encontraram forças Para buscar O caminho De Deus Não se trata Não se trata De nós Desprezarmos O sofrimento Que há em nós Não, não se trata Disso Se trata De nós Pedimos a Deus A graça De ver a vida Com olhos Mais dilatados As vezes O nosso jeito De interpretar O que a gente Sofre É tão mesquinho Que a gente acha Que é grande demais Mas não Se de repente A gente abre A janela Da nossa casa A gente vai se deparar Com uma pessoa Como elas Que passou Pela dura experiência De ter o coração Dilacerado Por uma dor Tão Tão lancinante Tão profunda E de repente A gente descubra Nisso Um jeito bonito De começar A recuperar O que está perdido Dentro de nós Porque eu tenho certeza Que diante De uma dor aguda Como essa A gente quase Que tem Quase que a gente Sente vergonha Do que as vezes A gente fala E reclama Da vida Não é verdade? Você tem lá Os seus filhos Você tem lá Sua casa Você tem lá Sua família As dificuldades Existem Existem Mas eles Mas eles ainda São seus Olhe nos olhos De quem você ama Daqueles que restaram E descubra nisso Um motivo Para você continuar Olhe nos olhos De quem ficou E descubra nisso Um motivo De vitória Deus está contigo Por quê? E agora nós vamos fazer Eu gostaria No momento Em que elas precisavam Experimentar na carne O sacrifício Do Cristo A mesma dor De Maria Então elas são Sacramentadas Pela dor A oração De uma mulher Dessa tem poder E a gente poderia Pedir a Deus Essa graça Que recebendo A oração Dessas mulheres Agora Nós possamos curar Tudo que está doído Dentro de nós Que nós possamos Receber a cura De todos os sentimentos Desordenados De todas as coisas Ruins De todos os traumas De todas as coisas Que estão Desarrumadas Dentro de nós Pelas mais diversas Razões do sofrimento Humano Hoje nós queremos Proclamar Pela força Do poder Da oração Dessas mulheres Que estão Diretamente ligadas Ao sacrifício De Cristo Nós possamos Hoje ser lavados Purificados De todo o sofrimento De toda a marca Do passado De tudo aquilo Que porventura Possa ser Nódoa Impedimento Mancha Dentro de nós Que nos impeça De ver a vida Com beleza Por todos os sofrimentos Que ficaram Grudados Nos nossos olhos E que a gente Não consegue Enxergar outra coisa Senão eles Que hoje Pela força Da oração Dessas mulheres Possa cair Por terra Todo o poder Do inimigo Sobre o sofrimento Dentro de nós Estenda as mãos Sobre nós E reze por nós Sobre o povo Sobre este rincão A soltando a sua voz Mesmo que você Eu quero receber Eu quero receber os benefícios Do céu Para que eu possa Reorientar o meu coração Jesus Para que eu possa Reorientar a minha vida Para que eu possa Enxergar a minha vida De um jeito novo Para que eu possa Olhar para os meus Sofrimentos De uma maneira Nova Senhor Santifica-nos Pelo sofrimento Dessas mulheres Senhor Elas que ficaram E estão unidas Diretamente A sua cruz Ao seu sofrimento Jesus Purifica o sofrimento Do teu povo Pela oração Dessas santas mulheres Senhor Solta a sua voz Este é o canto De libertação Vai rezando Vai pedindo Também Por todas as pessoas Que você sabe Que precisam ser Libertadas Desta dor Desta marca Pelos traumas Da vida Pelos acontecimentos Que não passaram Pela nossa vontade Da vida E aí Amém. Amém. Se as águas no mar da vida quiserem te afogar Faz o quê? Segura na mão de Deus, viva Se as tristezas desta vida Se as tristezas desta vida Quiserem te sufocar Faz o quê? Segura na mão de Deus Solta sua voz agora e faz esse lugar bem bonito Cheio de esperança Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela Pois ela Ela te sustentará Não tem mais Segue adiante E não olhes para trás Segura na mão de Deus Deus Viva Olha Essas mulheres aqui Eu tenho certeza absoluta sem medo de errar Vocês só estão aqui Porque vocês seguraram na mão de Deus Não é verdade? Só em Deus Só em Deus a gente pode superar uma dor como essa Só em Deus a gente pode ter coragem Por isso segura na mão de quem está do lado Segura na mão da pessoa que está do lado e diga para ela No momento em que a vida quiser te sufocar E em que o sofrimento parecer ser maior que você E o sofrimento parecer ser maior que você Não importa qual seja ele Não importa qual seja ele Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus E vai E vai E a vitória é certa A ressurreição é o nosso destino final A ressurreição é o nosso destino final Canta comigo, povo de Deus, eleve a sua voz e as suas mãos, segura na mão de Deus, tá bonito demais, vamos lá. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Pois ela, ela te sustentará, não temas, segue adiante e não morres para trás. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus. 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 Segura na mão de Deus.